O que já tive, peço, leve esse sorriso O que já tive, peço, leve esse sorriso E quem sabe eu só levo a cerveja De que muito pouco eu sei Um abraço Conhecer as marcas e as marcas O sabor das marcas e das maçã É preciso amor pra não poder impulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a sua favorita Sinto que com pera bendita Seja simplesmente com pera máscara Me tocou de luz Como um velho guardeireiro Levando a manhã da flor O que já tive, peço, leve esse sorriso O que já tive, peço, leve esse sorriso É preciso amor pra poder impulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra morrer Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe Sua própria história Cada seis mil Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as marcas e as manhãs O sabor das marcas e das maçãs É preciso amor pra poder impulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra morrer Ando devagar O que já tive, peço, leve esse sorriso O que já chorei de paz Cada um de nós compõe A sua própria história Cada seis mil Carrega o dom de ser capaz De ser feliz O que já o morreu Que já tive, peço, leve esse sorriso É preciso a sinta O que já tive, peço, leve esse sorriso É preciso da minha minha vida